O que é o Jiu Jitsu? Eu tive a oportunidade de estar lutando lá no evento Sport Fight 28 Daquele lutador Matt Lindemann, que é o organizador do evento Em 2010 eu lutei lá e finalizei a luta no primeiro round no Armlock Você lutou aqui também no Ceará no Evolution, né? Isso, eu lutei agora no Revolução MMA do Fernando Moura, o organizador, certo? Na Praia do Futuro, na barraca Crocobit E consegui finalizar a luta lá com 1 minuto e 36 segundos no Mata Leal Tinha muita gente lá na areia? Com certeza, tinha muita gente lotada, foi televisionado, passou nas redes aqui de Fortaleza de televisão E é isso daí, eu graças a Deus, Deus me abençoou e eu consegui levar o Jiu Jitsu Mais uma vez por acima do Octógono e finalizei no Mata Leão Que mono você está lutando ainda? Eu estou lutando, mas eu estou um pouco afastado, aconteceram algumas coisas Mas eu estou focado na minha luta que vai ser agora nos Estados Unidos, talvez em julho ou agosto, no Bellator Fight Cara, você está sabendo que tem vários lutadores do Ceará no UFC, né? O que você acha dessa revolução cearense aí no MMA? Pô, eu acho ótimo, por exemplo, tem o Caio Magalhães, um excelente atleta que lutou agora Se eu não me engano foi antes de ontem Ele acabou perdendo, mas fez uma boa luta Com certeza, é importante que ele já está lá no UFC, que é o sonho de todo atleta E é o meu também, se Deus me abençoar eu quero chegar lá para tentar ganhar na categoria até minha amiga do José Aldo Você já tem patrocinador te apoiando? Tenho, eu tenho alguns patrocinadores, mas o principal é o Pratatas, que é Pratas Italiana em geral Ele sempre vem me apoiando E o meu pai também, o Cervalo França, irmão do Hermes França, meu tio E ele sempre está me apoiando também, sempre está comigo em todas as horas E por enquanto eu só tenho esse, mas eu não tenho... Porque esse é um contrato que eu tenho fechado com o Pratatas E os outros são mais apoio Você precisa arrumar mais apoio aí que precisa, né? Com certeza, eu estou precisando agora renovar meu visto lá em Recife Eu preciso de passagem de avião, hospedagem Quando eu fui para os Estados Unidos só me deram três meses de visto E agora eu estou indo para lá de novo Eu tenho o apoio do David Lang, que é o meu canal, o manager lá dos Estados Unidos Ele que está me apoiando agora lá, fazendo esse intercâmbio com o meu tio e eu, né? Pessoal do consulado dos Estados Unidos aí do Recife Vamos liberar um visto de dez anos, né? Afinal de contas, você não está querendo emigrar para os Estados Unidos É um atleta profissional, luta, precisa viajar E toda hora é difícil, porque aqui em Fortaleza não tem, né? Ou é Rio de Janeiro, ou é Brasília, ou é Recife São Paulo também, né? São Paulo, quer dizer, está complicado Então o visto de dez anos é melhorar a tua vida um pouco, né? Com certeza, se eles me dessem essa oportunidade Eu estaria lá e aqui, porque eu tenho pretensões de exportar lutadores Como o meu tio me aconselhou E eu quero dar uma força para quem puder aqui Que não desista dos seus sonhos Que se eu estou chegando até lá, várias pessoas também vão conseguir Afinal de contas, você não está indo lá para emigrar Você está indo lá para trabalhar Lutar lá, né? E até acaba gerando emprego e renda nos Estados Unidos Porque as pessoas vão te ver, né? Vão pagar ingresso e tudo Então vamos liberar um visto de dez anos aí para o garoto Por favor, eu espero que o pessoal do consulado lá esteja comigo Deus vai abençoar Se Deus me abençoar, ele vai me dar esse visto aí de dez anos Ou então até de cinco, né? Não, dez anos, dez anos Agora os Estados Unidos estão mais tranquilos Né? Está melhorando até o atendimento Está sendo mais rápido Tenho certeza que o pessoal do consulado aí vai te apoiar nisso aí, cara Obrigado aí Paulo Jesus, Opa e Terra do Sol, aqui em Fortaleza, Ceará Opa e Terra do Sol, aqui em Fortaleza, Ceará Opa e Terra do Sol, aqui em Fortaleza, Ceará Opa e Terra do Sol, aqui em Fortaleza, Ceará Opa e Terra do Sol, aqui em Fortaleza, Ceará Opa e Terra do Sol, aqui em Fortaleza, Ceará Opa e Terra do Sol, aqui em Fortaleza, Ceará Opa e Terra do Sol, aqui em Fortaleza, Ceará Opa e Terra do Sol, aqui em Fortaleza, Ceará